A Polícia Civil tem o telefone 197 para denúncias. A pessoa pode ligar e relatar qualquer tipo de situação delituosa, sem se identificar. Polícia Civil, boa tarde. Qual o endereço? Através desse telefone, os investigadores da Polícia Civil têm informações importantes para desvendar crimes que acontecem em Rolândia. Esse telefone foi instalado aqui em Rolândia a partir da vinda do Dr. Valdir Fernandes. Ele requisitou junto à operadora telefônica da cidade e pediu que se instalasse o número 197. Esse número 197 é o disco de denúncia da Polícia Civil. Ele é gratuito, pode ser feito de qualquer aparelho, inclusive o celular não gera perda de créditos. Do orelhão também pode ser feito sem custo algum. E é um número que ele não tem identificador de chamada. Ele toca no telefone comum da delegacia, como vocês mesmos podem ver. É um telefone que pode a pessoa ligar sem medo algum, que jamais vai ser reconhecido e vai ser identificado. Márcio, nesse tempo que esse número foi instalado aqui, alguns crimes já foram resolvidos através de denúncias do telefone? É, a população tem colaborado bastante, tem nos ajudado, tem denunciado, mas ainda é pouco, perto dos crimes que acontecem na cidade. Então pedimos que assim como a população utiliza o 190 da Polícia Militar, utilize também o 197 da Polícia Civil e nos comunique dos fatos criminosos que vêm ocorrendo na cidade. Mais uma vez, então, ressaltando, a pessoa não será identificada em hipótese alguma? Não, como vocês mesmos vão filmar aí, não tem bina, não tem identificador de chamada e é uma denúncia totalmente anônima. Qualquer tipo de denúncia? Qualquer tipo de denúncia envolvendo crimes. Obrigado. E aí